Fala galera da Go Hero Parts, meu nome é Leandro, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma apertada aqui que eu acho que esse trem tem alguma coisa aqui que tá solta Ah tá, é o suportezinho do meu tripé Deixa eu dar uma olhada aqui, pá, desculpem, abalançada, voltei Seguinte, a gente tá fazendo uma ação beneficente aqui Como todo mundo sabe, ou se você não sabe, eu sou um apaixonado por tecnologia Já estou gravando com a minha Hero 8 Black aí Então já deixa o feedback se o áudio é bom, se a imagem é boa Vocês viram que deu meio que uma balançada, vê se a estabilização segurou aí, tá bom? E eu trouxe o drone que tá aqui ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem que eu vou filmar Os caras do Burgerist aqui no Buritis resolveram fazer um vídeo aqui pra poder divulgar E eles vão pôr uma banda no telhado, você tá vendo? A Burgerist é aqui embaixo, eu tô no telhado E eles vão colocar dois cantores ali, um cara no violão, se não me engano E um na gaita E eu vou filmar esse vídeo pra eles O drone já tá aqui, esse é o meu drone Então é mais uma ação conjunta pra gente poder viralizar esse vídeo, beleza? Então nós já colocamos aqui as tendas, tem duas tendas Eu tô esperando os cantores chegarem, o cantor chegar, né? E um outro cara lá da gaita E eu vou levantar o drone aqui dentro das leis, é óbvio É tudo legal, tem esses prédios aqui ó Daqui, o prédio daqui, eles já estão avisados Tem aniversariante, vou tentar fazer uma coisa bem legal aí pra poder divulgar pra vocês Um vídeo um pouquinho diferente, mas não saindo do contexto Que é de tecnologia, que é de drone E por isso eu já vou deixar o drone aqui montadinho E vou deixar a GoPro filmando pra vocês verem o processo de como que vai ser, beleza? Só pra vocês verem aí a dificuldade que foi pra gente montar isso aqui E os músculos vão chegar pra subir com os equipamentos deles Olha aqui pra vocês verem, ó Aqui ó, é onde eles vão ficar, certo? E a gente teve que subir, ó, por essa laje aqui, ó Olha lá ele lá, ó, ele tá subindo aqui O outro cara já tá vindo também, dá um joia aí Parece que os músicos chegaram ali Olha lá, ó, já tão buzinando Tamo trazendo extensão aqui Nós estamos trazendo extensão Eu dei uma gaguejada aí A gente tá trazendo extensão aqui pra cima Pra ligar o equipamento dos caras aqui Entendeu? Vamos ver o que que vai ter aqui subir Enquanto isso eles já tão subindo com as cadeiras É com as coisas todas Pode subir, pode subir Traz aí E eu tô dando uma ajuda aqui pra eles Pra gente fazer uma ação bem legal aí Bom Você vai precisar subir mais alguma coisa aí? Eu preciso da parte da tomada pra me ligar na... Tá Do macho no caso Aqui Isso, isso, isso Tá me dando corda Peraí, deixa eu apoiar a câmera aqui Pronto, vai lá Pode soltar Viu? Mandei tudo, velho Aí, ó Aí, ó Olha aí Tá tudo aí Nada Bom, vou montar aqui o drone Já vou organizar direitinho As coisas O tempo tá querendo dar meio que uma nublada Tomara que não, tá vendo? Vou deixar a GoPro posicionada aqui Vocês já vão acompanhando a montagem aí do drone, beleza? Pra quem não sabe Não sei se eu já mostrei Eu falei aqui no canal Porque eu falo que eu gosto, gosto Mas mostrar que é bom mesmo Nada Deixa eu ajudar aí, Delirio Diga Tá, demorou Peraí Eu já volto Nós vamos subir os equipamentos aqui de som E eu mostro pra vocês Como é que eu vou gravar o drone Falou? Pronto, galera Tô dando um help aí Que o dono da loja Ele tá trabalhando literalmente sozinho, né? Devido a essa crise Tá ruim Tá difícil pra todo mundo Entendeu? Lembrando Pra quem não sabe aí Eu tenho uma loja de acessórios pra GoPro Que é www.correroparts.com Lá eu vendo acessórios pra GoPro É entrega rápida Você lida diretamente comigo, tá bom? Se alguma coisa acontecer Ou se você precisar de alguma ajuda Os contatos vão estar na descrição do vídeo Se eu esquecer de colocar Que é uma coisa normal, digamos assim Você pode me cobrar nos comentários aí Leandro, põe o contato que você não colocou Aí eu vou pôr pra vocês É um Phantom 4 aqui Advance, tá? Com estabilização Filme em 4K 60 frames Digamos assim É o melhor drone que você pode comprar Até uma faixa de preço aí De 8 mil reais Vocês entendem? Vou colocar ele aqui Não sei se tá dando pra vocês verem Ele e a montagem Vou separar aqui Aqui eu tenho mais algumas baterias Uma cordinha Que tá um tiquinho suja Que ela fica aqui A liberação de voo já tá ok Pra região Certo? Aqui eu já coloco o celular Dá uma viradinha pra cá Tá um pouco torto aí, né? Vou colocar o celular aqui no silencioso Beleza? Pera aí que eu tô indo Pera aí Voltei, voltei, voltei Entendeu? Entrar no aplicativo do drone aqui Que é o DJI Go 4 Beleza? Não sei se vocês vão conseguir ver aí Pela claridade, ó Eu já tava conectado Então deu mais ou menos uma Uma prévia do que tava acontecendo Aqui você puxa dois ganchinhos Tá vendo aqui, ó Aqui você aperta Ele sobe automático Você prende o celular aqui assim, ó Prende o celular aqui Firma bem Não cai, tá vendo? Fica bem fixo E você pega esse cabo E liga aqui Aí galera O dono do restaurante lá O bom na música chegou Maurício Maurício É prazerão Bom demais? E aí nós vamos fazer um barulho aqui No Buritis Beleza? Hoje é dia de cordar vizinhança Aí, pronto Vamos levantar esse povo E o povo pra dançar aí Porque o bicho tá pegando Essa água que eu te falei Aí galera Depois do Trabalhar o que a gente teve Esse aqui, ó Serviço concluído A galera tá lá, ó Tem gente aqui no prédio pra caramba A galera tá lá em cima, ó Tá vendo lá? Tá cheio de gente aqui Tem um cara filmando aqui também A galera tá lá na rua Já conseguiu Não deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa Eu tentar cuidar de você Eu vou ficando por aqui Uma ação beneficente Pra galera poder divertir Enquanto a gente tá aqui Se arriscando Não era o certo Tá todo mundo aqui junto Mas nessa crise A gente tem que fazer alguma coisa Pra poder ajudar as pessoas E essa foi a minha parte Essa foi aqui A nossa parte Beleza? Meu nome é Leandro Da Guerrero Parts Eu vou ficando por aqui E fui Foi uma linda história De amor Que me contaram E agora eu vou contar Do amor Do príncipe Shajirã Pela princesa E o marral Do amor Do príncipe Shajirã Pela princesa E o marral Tadimahal 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 Chove chuva Chove sem parar Hoje não, hoje não Chove chuva Chove sem parar Tadimahal 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 Tadimahal